Yandere, me fere E essa mina me alucina de um jeito bom Sim, perde, percebe Que seu rosto é um juice de sabor melão E sabe da onde tá, onde no vermelho tá a hemoglobina E essa mina me pina, seu jeito me hipnotiza E se perguntarem do que eu gosto nessa vida E esse jeito Yandere, seu jeito psicopatia 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 Yandere, seu jeito psicopatia Eu sei que cês querem A charinga Nunca foi na fé Mas copa no clã Já disse qual Veste tudo negão Sumi do nada, volto de manhã A lua cheia Clarei as ruas de Konur Vida longa, vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda